Boa tarde, estamos de volta aqui com refundação do Brasil um dos temas que a gente tem levantado é buscado as novas vozes que expressam os vários setores nós já trouxemos aqui o João Campos filho do Eduardo Campos trouxemos a prima ambos candidatos a prefeito lá em Recife trouxemos representantes filhos de vítimas da ditadura e trouxemos representantes da parte de educação em várias áreas um ponto relevante que eu queria colocar antes de começar a nossa entrevista é o seguinte, quando você pega a saúde a saúde ela logrou lá atrás nos anos 80, consolidando na Constituição tem um partido da saúde com pessoas ligadas a diversos partidos mas atendendo preferencialmente a saúde então, por exemplo, você pega o Mandetta quando ele entra como ministro fez umas besteiras no começo ele queria acabar com mais médicos e tudo mas no fim a visão sanitarista prevaleceu então você tem o trabalho que foi feito pela Fiocruz isso aí permitiu que você tivesse um fio de de ciência de estudos que vêm de Fiocruz Butantan e tudo dos grandes sanitaristas da Bicapistrano e outros passando por todos os governos com essas pessoas à frente e dando uma uma continuidade aos programas de saúde só prejudicados efetivamente pela condução da política econômica educação é a nossa grande dúvida porque a educação teve um certo momento aí lá para 2012 2013 eu lembro que eu fiz algumas alguns debates no Brasilianas então você tinha representantes de ONGs patrocinadas por empresas você tinha sindicato de professores você tinha associação de secretários de educação formando quase um consenso é um consenso que hoje está muito bem expresso nesse Fundeb qual que é você tem que dar qual que era a discussão que tinha você tinha de um lado digamos o pensamento mais liberal pensando na escola em termos de custo do outro lado os sindicatos pensando em termos contra qualquer forma de avaliação então o consenso que se formava é o seguinte temos que dar todas as condições aos professores salário adequado condições de ensino laboratórios bibliotecas dadas essas condições temos que ter medir e avaliar de lá para cá vamos ver como que caminhou isso nós já trouxemos aqui vários representantes de educação e hoje trazemos uma jovem política que entrou também recentemente no mundo político mas em cima da bandeira da educação que a Tabata Amaral Tabata muito obrigado por sua participação aqui no GGM Obrigada Nacife uma honra conversar com você só a sua introdução já me trouxe altas reflexões então estou animada para essa conversa então vamos tentar ver os pontos em comum e os pontos de discordância que se tem entre a educação digamos nas vertentes políticas hoje da discussão pública o que tem em comum hoje o Fundeb o que foi o Fundeb juntou esse partido da educação unânime em torno dele posso só fazer uma consideração antes sobre o que você falava sobre a saúde eu nunca tinha visto essa análise então que trazia o que foi o movimento sanitarista no Brasil quais as consequências dele mas enquanto você falava eu fiquei refletindo porque que na educação não é a mesma coisa e eu tenho algumas opiniões sobre isso na minha tese de graduação na faculdade eu estudei como que a política partidária a política municipal influenciava a qualidade da educação e trazendo um pouco da minha experiência de vida e eu sempre falo sobre isso eu cresci como aluna de escola pública ouvindo do meu pai que na época dele escola pública era coisa de rico meu pai foi só até o ensino fundamental e o Brasil fez um trabalho gigantesco de colocar quase todo mundo ainda não é todo mundo dentro da educação básica e aí quando a gente olha para a educação versus saúde é nesse ponto que eu queria trazer alguns comentários quando você fala de saúde o que as pessoas pedem não é apenas a infraestrutura não é apenas o hospital o médico lá dando plantão atendendo elas vão perceber na hora se a qualidade está baixa se não tem medicamento se não funciona se o tratamento é longo se a internação é mais longa do que deveria quando a gente fala de educação é um pouco diferente a geração passada também demandou infraestrutura que é um pouco do que você dizia queremos escolas queremos professores não são tão bem remunerados como nós gostaríamos mas houve um avanço nesse sentido também agora quando a gente fala da qualidade ela não é percebida na hora talvez eu seja parte de uma das primeiras gerações que está se formando do ensino médio então meu pai minha mãe que não tiveram acesso a essa educação básica não estavam na condição de dizer que eu e meu irmão não estávamos aprendendo a ler e escrever na idade certa a fazer frações na idade certa e aí esse gap que a gente tem esse vácuo que se deixa na educação ele é sentido 10 anos lá na frente quando aquele jovem não consegue uma vaga no vestibular não consegue uma vaga de emprego não se sai bem na entrevista então eu acho que é aí que pra gente a educação é um pouco mais complexa porque a nossa demanda hoje é pra uma coisa que você não olha na estrutura você não vê sabe demora pra sentir que é essa educação nossa que ainda é de muita baixa qualidade em que mais da metade dos jovens saem do ensino médio sem aprender o que deveriam em português em que no terceiro ano do ensino fundamental ainda não aprender a ler e escrever então essa breve reflexão sobre o que você trouxe gostaria de te ouvir também e aí já entramos pra falar sobre o Fundeb então um dos pontos centrais aí das discussões em torno do baixo nível da educação brasileira é o seguinte como você mesmo falou medidas tomadas hoje que refletem 10 anos 15 anos depois então você não tem saltos mágicos então se você pega digamos vamos pegar eu fiz eu fiz uma parte de escola pública e uma parte de escola privada eu estudava no colégio Marista Imposto quando fechou eu fui pra São João da Boa Vista que era uma escola estadual que era melhor que a Marista mas era escola pública voltada pra uma minoria efetivamente efetivamente mas quando você pega anos 90 que você começa a trabalhar a questão da massificação da massificação do ensino você tinha um nível muito baixo naquela da tentativa de popularizar o ensino então você não tem saltos então se o pessoal que defende o modelo de ensino diz o seguinte em relação a ontem melhorou o pessoal que quer atacar fala não, mas em relação a Finlândia piorou então como resolver esse gap aí Otávio não meu dia a dia né vamos falar um pouquinho sobre o Fundeb porque eu acho que ajuda a responder isso qual é o debate mais comum e mais raso que há na educação que você também comentou um pouco sobre isso na sua reflexão e eu achei muito rico de um lado algumas pessoas que dizem só falta mais dinheiro se tiver mais dinheiro resolve tudo e do outro quem diz não o dinheiro de hoje é mais do que suficiente a porcentagem do PIB é muito alta então a gente falta gestão é só colocar gestão e aí como toda questão complexa a resposta simples e erradas que leva a conclusões muito ruins o debate do Fundeb de certa forma conseguiu avançar sobre isso e eu queria comentar porque eu acho que é uma grande vitória foi simples não foi nós tivemos um debate que durou um pouco mais de um ano e meio que pela primeira vez não contou com a participação do MEC então você ficava sempre com uma perna bamba por isso que ele foi mais longo e também mais difícil pautar o Fundeb não foi uma briga simples e no comecinho essa divisão se mostrou claramente quem de um lado ficava não muito mais dinheiro e do outro mas como assim não é mais dinheiro e a gente conseguiu avançar um pouco trazendo uma solução mais complexa porque por um lado nós conseguimos sim mais recursos para o Fundeb então a complementação da União que é o tanto que a União coloca em cima do que já foi arrecadado por estados e municípios ela sai de 10% para 23% a gente conseguiu corrigir uma distorção então os 10% que nós já tínhamos eles sempre foram entregues para os estados mais pobres mas aí você olhava para o norte de Minas por exemplo que tem muitos municípios muito pobres mas que na equação do estado não apareceu então a gente conseguiu no meio do caminho não conseguimos fazer com que os primeiros 10% fossem para os municípios mais pobres ficou como era mas o que está vindo de adicional vai diretamente para aqueles municípios mais pobres então você falou olha falta dinheiro em alguns lugares vamos olhar para isso e aí uma outra briga que eu encampei desde o meu primeiro dia de mandato mas que por causa dessa polarização que a gente está comentando foi muito difícil mas no final vitoriosa foi que agora a gente tem 2,5% então é um recurso extra que foi separado para você incentivar boas práticas de gestão por quê? porque sim quando a gente olha para o que acontece na prática há muitos municípios que com o mesmo recurso fazem muito mais e aí quando você vai se aprofundar e ver por quê e aí eu fiz muito isso durante a faculdade fazendo estágio com a minha tese de graduação de cada quatro municípios só um teve coragem ou ação política de acabar com a indicação política para diretor escolar o que é isso? de cada quatro municípios em três deles é o prefeito são os vereadores que estão dizendo quem que vai ser o diretor da escola e aí um estudo recente mostrou que você troca a cada dois anos o diretor para poder favorecer mais apoiadores políticos o diretor da escola é a pessoa mais importante da gestão então essa é uma coisa que permanece municípios inteiros que até hoje não tem uma formação continuada de seus professores aí você olha Sobral no interior do Ceará que tem a melhor escola de formação continuada de professores do Brasil então o que a gente quer fazer com esses dois e meio por cento? hoje eu não consigo até porque estados e municípios são soberanos na educação básica dizem o que vai acontecer eu não posso escrever uma lei dizendo está acabada a indicação política meu sonho mas não posso para a escola a secretaria de educação então a gente está colocando para ter acesso a esse recurso adicional a gente mexe no bolso do prefeito você vai ter que implementar algumas boas práticas de gestão que estão sendo debatidas agora na Câmara acabar com a indicação política parcerias técnicas entre estados e municípios e por aí vai e na hora de você distribuir esse recurso a gente não vai olhar para quem chegou mais longe quem que está com o melhor resultado na educação pública mas sim quem no último período no último ano cresceu mais percentualmente então digamos que a gente tem uma fórmula de 0 a 10 quem saiu de 1 para 2 recebe muito mais recurso do que quem saiu de 7 para 8 é técnico o debate mas para dizer que no Fundeb a gente conseguiu avançar um pouco com uma solução mais complexa e isso me dá muita esperança esses modelos de tratar de forma desigual os desiguais começou a ser montado até no período da idade eu lembro eu lembro disso aí quando você começou a fazer essa diferenciação eu queria colocar dois pontos para você o primeiro que acompanha a saúde nos anos 90 a grande discussão e você tinha esse ponto o problema não é recurso o problema é gestão e a gente aprendeu lá se você tem uma má gestão e corta o recurso você liquida não é tem um vejo que eu vejo até nos elogios que se faz alguns secretários é o seguinte ele conseguiu reduzir os custos ou seja sempre sobre a ótica fiscal a ótica fiscal e não de qualidade então que é a entrega final e eu queria ver com você um ponto que me chamou muita atenção atenção não, mas antes disso eu queria entender com você o seguinte quando eu falei em diretor que o diretor é a figura mais importante não tem a menor dúvida aqui aqui quando teve a greve dos secundaristas aqui eu me espantei com o autoritarismo de alguns diretores de escola que impediam os alunos de buscar informação e tudo mas um ponto um ponto que me chamou muita atenção é o chamado gerencialismo ou seja o bom diretor é o que é o gestor é o que sabe administrar as compras como é que é o modelo do bom diretor como tem que ser a formação dele Tabata eu estou dando a minha opinião esse é um tema complexo que divide muito quem é apaixonado por educação mas quando eu falo que o diretor é a figura mais importante da escola é do ponto de vista da gestão porque eu não acho que é uma hierarquia entre diretor professores alunos a escola tem que prover uma educação de qualidade que de fato quebre o ciclo da pobreza e represente oportunidades para quem chega ali e o diretor é fundamental nessa equação eu me inspiro muito no modelo de Sobral porque na hora que você tira a indicação política há duas coisas que você pode colocar no lugar e os municípios se dividem entre essas duas soluções e as duas são melhores do que a indicação política e vão deixar isso muito claro uma delas é a eleição então você faz uma eleição com a comunidade escolar com os professores os pais esse na minha visão é o segundo melhor modelo porque muitas vezes os diretores acabam se comprometendo com pautas que não visam o resultado da educação mas sim aquelas pessoas que estão votando nele ou nela pra mim o melhor modelo é o que Sobral e alguns outros municípios adotaram que é o de um processo amplo então o diretor ele tem que ter um conhecimento profundo de pedagogia sim mas também de gestão então qual é a pessoa que vai aliar esse conhecimento pedagógico e esse conhecimento de gestão qual é a pessoa que representa a figura de um líder que inspira que motiva a sua equipe então é um processo amplo que contém prova entrevista e que sai um pouco dessa caixinha nossa sabe dá um trabalhão do caramba dá mas de novo a educação é tão importante que a gente deveria estar selecionando nossos diretores de uma forma muito mais profunda do que hoje e Sobral tá aí pra mostrar que dá pra fazer e dá pra fazer com o recurso que Sobral tinha no caso e que agora nossos municípios terão com o novo Fumbeb então a dúvida a dúvida que eu tenho é o seguinte quando a gente vê os modelos pedagógicos de educação a interação com pais, alunos e professores é fundamental eu vou te contar uma experiência lá atrás quando começaram as primeiras experiências em educação eu participei até aqui de um concurso de premiação aí de qualidade você tinha um modelo que foi implantado em Minas um que foi implantado em São Paulo em São Paulo a implantação foi de cima pra baixo gestores que se trancavam numa sala conheciam duas ou três ferramentas de gestão e achavam que era Deus em Minas foi feito ambos com o mesmo partido em Minas foi feito um trabalho de conquistar corações e almas e mentes de professores sem esse envolvimento qualquer programa de qualidade você não consegue avançar o que me assusta um pouco no gerencialismo ou seja naquele diretor que é capaz de uma parte pedagógica e gerencial é que é um fenômeno que ocorre no meio nas empresas também chamado CEO genérico as experiências que a gente vê bem sucedidas Sobral é um caso interessante também ela tem que levar em conta o entorno Piauí teve o Fundeb uma época com alta qualidade daí sempre falava qual que é o segredo do Piauí era o fato dos professores procurarem o entorno conversar com as famílias conversar ou seja é um negócio sistêmico a partir do momento que você traz o diretor genérico que trabalha em cima de indicadores de Fundeb aliás um grande avanço agora do novo Fundeb foi criar essa avaliação socioeconômica também mas quando você traz o diretor genérico você está deixando de lado um ponto importante que é a empatia com a comunidade com os alunos e com as famílias pode ser que se encontre um professor que tenha todas essas virtudes mas essa questão da formação do diretor ter que ser especializado na parte administrativa não era muito mais fácil pegar um um funcionário da escola para esses trabalhos e liberar o diretor para pegar as boas experiências existentes e analisar o seu entorno Nacife só um cuidado que é importante a gente tomar o mundo não é feito por isso ou aquilo quando a gente tira a indicação política não é que a gente vai colocar essa pessoa que é gerente que é assim a indicação política nós estamos todos a favor é de tirar então a gente consegue avançar em algo mais complexo e o modelo de Sobral eu conheço então eu falo com bastante segurança é um modelo que olha para o todo que escolhe professores que tiveram um bom desempenho que tem uma boa relação com a comunidade que se especializaram então esse modelo que eu estou defendendo não está buscando qual é o melhor gerente qual é o melhor CEO mas qual é o melhor líder que são coisas muito diferentes e você pode ser sim um professor que no seu trabalho demonstra uma grande liderança talvez você não saiba o instrumento do Excel da planilha isso você aprende mas eu acho que esses processos eles têm que escolher quais são os melhores líderes para aquela comunidade e isso você não faz só com uma prova uma prova de matemática português e biologia não diz como um bom líder você é e aí eu queria trazer uma outra coisa que a gente trouxe no Fundeb que é importante para além de uma maior transparência dos recursos então hoje estados e municípios não tem que dizer como gastam os recursos do Fundeb e a gente sabe que há desvios de enfim de finalidade que há corrupção também mas também traz um conceito que a gente quer trabalhar muito agora na regulamentação que é de conselhos então que nós tenhamos conselhos das comunidades de fato acompanhando o que está acontecendo e o que você trouxe de soluções que vem de cima para baixo concordo 100% e eu vivi isso em São Paulo quando a gente estadual tentou na gestão do Alckmin reorganizar as escolas foi isso que aconteceu o conceito de você reorganizar escolas ele faz muito sentido porque as comunidades se mudam um bairro fica mais vazio outro com mais gente isso é natural minha gente assim a cada tanto tempo você tem que reorganizar Sobral fez uma reorganização das escolas para você colocar os melhores recursos da forma mais efetiva para a comunidade agora não é a secretaria que vai fazer a lista com uma consultoria e dizer vai ser assim se você não conversa com a comunidade você não faz então uma coisa que era positiva que levaria mais recursos para as escolas foi assim matado você não fala mais sobre isso em São Paulo por uma coisa que veio de cima para baixo que não ouviu os alunos e a esperança que eu tenho nessa questão que a gente fala da comunidade a escola estarem mais integradas que é sim fundamental é que contra a nossa vontade de uma forma completamente inesperada os responsáveis e as famílias estão tendo um contato muito maior com a escola é o WhatsApp da professora é a tarefa que chega em casa e tem muitas críticas e devemos falar sobre isso sobre o que está acontecendo na pandemia com a educação mas eu acho que a escola entrou para dentro de casa de uma forma que eu espero tenha impactos positivos quando a gente puder retomar as aulas vamos pegar aqui alguns modelos algumas coisas que me pegaram muito fundo em termos de aprendizado um foi esse movimento dos secundaristas eu andei entrevistando algumas lideranças e falaram poxa a gente queria entender tais e tais temas aqui a diretora não deixava daí esse período que a escola ficou nossa a gente chegava no fim de semana chamava convidava pessoas para ir falar inclusive machismo todos esses temas ou seja os alunos se apropriaram da escola com uma gana de aprender e um outro ponto que me impressionou muito em algumas experiências em Foz do Iguaçu discussões inclusive sobre nós fizemos algumas discussões sobre o ensino de engenharia e tudo que é pedagogia por projetos ou seja eu pego um projeto que isso aí pressupõe você ter uma soma os alunos se completando se completando um ensinando o outro e me lembro um tempo lá atrás em que o meu ex-amigo Vicente Falcone era efetivamente um professor ligado em gestão e qualidade não contador de custos que ele montou um projeto piloto de uma escola lá em Belo Horizonte uma escola pública conseguiu ótimos resultados mas como integrando toda toda alunos e professores definindo temas e todos os ensinos geografia história tudo e em torno daquele tema e daí eu vejo por exemplo quando Goiás implementou lá o seu plano de educação com assessoria não sei se foi da sua educação que tinha um rapaz lá que até escrevia para a Veja lá que esqueci o nome dele agora que o que ele queria era colocar em cada escola uma placa com o indicador o IDEB da escola para fazer uma baita de uma disputa em torno de nós que era justamente o oposto dessa pedagogia então como digamos quando você pega a lógica a lógica econômica das empresas a competição individual eu sou crítico também que eu acho que o CEO genérico aí não funciona você tem que ter um CEO que conheça as características de cada empresa um líder né um líder um líder que tenha conhecimento também você pega esse caso vale não eu estou tejuversando demais mas vamos pegar essa questão do ensino por exemplo esse ensino baseado numa competição a seco em cima de indicadores ignorando o contexto né isso aí veio veio foi uma coisa que me chamou atenção que eu acompanho o trabalho aí todos pela educação e outros setores aí mas me chamou atenção nisso essa competição individual em torno do melhor indicador por escola sem levar em conta o contexto socioeconômico que agora o Fundeb leva e querendo estimular o aluno a ver quem tira mais isso aí não é pedagogia digamos esse ensinamento conjunto em que todos participam do mesmo modelo é o oposto né não há um conflito entre essas visões de pedagogia não eu estou aqui anotando vou tentar ser bem sucinta mas essa provocação que você trouxe abre uma série de conversas primeiro quando a gente fala sobre indicadores a prova Brasil todo o trabalho que o INEP faz com os indicadores que nós temos hoje de evasão de português de aprendizado em matemática são muito importantes isso é reconhecido lá fora por vários países a gente não consegue fazer política pública se a gente não conhece a realidade agora eu acho que a crítica deve ser feita no desvio da finalidade disso um gestor tem que conhecer os seus dados ele tem que saber qual é a escola com o pior resultado qual é a escola com o melhor resultado para que ele possa fazer alguma coisa para que ele saiba onde ele vai investir mais e aí eu sou defensora acho que você coloca os recursos onde eles são mais necessários então se você tem um pouco de recurso ele vai para a escola com os piores indicadores que não é sempre o que acontece agora quando a gente fala dessa nossa escola a gente está muito distante de uma ideia mesmo de uma escola integral que é um pouco do que você começou a trazer na sua fala que é uma escola e aí eu vou misturar também aqui alguns assuntos a gente está vivendo uma grande revolução tecnológica com a robotização da economia cada vez mais o que vai fazer com que nós nos destaquemos como profissionais não é saber a fórmula não é saber o nome da folha é ser criativa é ser resiliente é saber trabalhar em grupo sabe é ser tudo o que os robôs não são ainda é isso que faz com que as pessoas sejam grandes artistas engenheiros professores e por aí vai e nessa educação integral concordo 100% a gente tem que trazer o esporte a arte a cultura ter uma pegada muito mais interdisciplinar com projetos então vamos resolver o problema da comunidade e aí você junta matemática você junta ciência você junta história uma outra coisa que pra mim é fundamental é a formação política cidadã nas escolas eu saí do ensino médio sem ter ideia do que fazer um vereador e eu acho que isso diz muito desse momento que a gente está vendo na política é uma população que não sabe de seus direitos que não sabe como reivindicá-los e aí também eu queria falar de talvez um último aspecto dessa minha escola pela qual a gente tem que lutar que é a escola integral que é o projeto de vida a escola tem que ser visto como um lugar em que você quebra o ciclo da pobreza e diz eu vou ser isso nessa escola pública aqui do meu bairro eu tenho a chance de ser de astrofísico a chefe de cozinha a médico ao que eu quiser e não é isso que acontece a primeira vez que me perguntaram eu fui para uma escola particular com bolsa integral para terminar o ensino fundamental e foi a primeira vez que me perguntaram o que eu faria na faculdade qual era o meu sonho eu já tinha ouvido que eu seria que e meu irmão seríamos drogados igual meu pai que aquilo não era para a gente que não sei o que foi só na escola particular que viraram para mim e disseram assumiram que eu faria faculdade um dia a escola tem que ser esse lugar em que você diz olha são essas profissões são essas carreiras essas trilhas esse o caminho porque como é que meu pai que não tinha feito ensino fundamental ia me falar sobre USP UNIFESP UNESP não estava no nosso repertório então é por essa escola que a gente tem que lutar e eu concordo 100% e aí quando eu falo que indicadores são importantes mas há um grande desvio de finalidade por assim dizer para mim nosso vestibular é a maior prova disso é uma prova completamente quadrada antiquada que olha como é que aquele aluno está naquele conhecimento específico naquele dia do ano o Enem é um avanço em relação ao que a gente tinha passado porque ele já é mais maleável ele se conecta mais com não só conhecimento específico mas habilidade mesmo só que a gente tem que ter um vestibular em que você conte a sua história de vida se você trabalha desde novo ou não se você pegou ônibus lotado ou não que foi um pouco do que eu vivi no vestibular americano em que você faz a prova várias vezes e não apenas uma em que a nota não é o fator mais importante e aí eu tenho certeza que a gente selecionaria não só o melhor mas um grupo muito mais diverso do que a gente seleciona hoje então talvez algumas provocações e a gente tem um pouco disso eu falo muito de Sobral quando a gente fala de ensino fundamental mas Pernambuco faz um trabalho muito bacana no ensino médio com as escolas em tempo integral e aí a gente fala muito né de Finlândia Canadá Coreia do Sul e eu brinco que meu sonho para daqui 5 anos é que no Brasil todo ensino fundamental a gente alcança o que o Sobral alcançou ensino médio que Pernambuco alcançou aí dali a 10 anos a gente começa a se comparar com o Canadá e por aí vai tem coisa boa acontecendo aqui também tá eu lembro quando o Chalita começou a tentar implantar o ensino integral aqui e falar da escola como centro de convivência e tudo levou tiro de todo lado do Serra e tudo porque aquilo era uma bandeira política mas deixa eu pegar alguns pontos aí também veja bem o Estado ele tem um papel central em redução de desigualdade não é o mercado que reduz desigualdade é o Estado mudando condições de educação de saúde como que você vê o Estado como garantidor de redes de proteção social e o papel do Estado como redutor de desigualdades temos um longo caminho pela frente ainda tentando falar assim de uma ponta a outra primeiro eu espero que isso não seja mais ponto de debate no nosso Brasil o Bolsa Família foi e continua sendo fundamental eu acho que está na hora sim da gente falar não só da ampliação e modernização do Bolsa Família que tem valores extremamente defasados desde sua criação e comparando com o mundo mas começar a falar sobre uma renda básica e isso não é um debate apenas da pandemia é um debate de quem estuda a revolução tecnológica a gente fala de um mundo em que cada um vai ter de 8 a 11 profissões ao longo da vida de profissões que daqui 10 anos serão majoritárias mas que não existem ainda então esse mundo está mudando muito e a gente vai precisar de uma renda básica para que todos tenham uma vida digna agora onde a gente nem está muito arrastando ainda porque eu acho que o Bolsa Família foi um passo muito fundamental é na questão da inclusão de fato tem muita gente que usa a expressão porta de saída de uma forma muito preconceituosa como se os mais pobres não quisessem um emprego não quisessem uma oportunidade muito pelo contrário lhes faltam oportunidades a gente tem que começar a ver essa história de porta de saída do Bolsa Família de uma forma muito mais complexa de tudo bem aquela família precisa hoje de uma renda básica de um auxílio emergencial mas é na escola que aquele menino vai quebrar o ciclo da pobreza que é tudo que a gente está falando aqui hoje e é aí que o Brasil falhou nos últimos anos eu não tenho dúvidas que não se compara que a nossa educação nunca foi tão desprezada como hoje para mim isso é evidente historicamente mas também dizer que a educação básica foi prioridade de algum governo no passado fosse de esquerda ou direita e parece que aí também é não olhar muito para a nossa história avançamos muito no ensino superior avançamos muito no acesso à educação básica mas em qual momento que a gente de fato falou isso aqui é prioridade eu vou revolucionar esse Brasil e a gente falava que a educação demora para mostrar resultado mas nem tanto em 10 anos você começa a ver a diferença sabe imagina se nós tivéssemos começado 30 anos atrás com o fim da ditadura o Brasil seria outro mas nesse período nós não tivemos digamos além da universalização da educação básica transporte a questão da alimentação escolar que foi um ponto relevante tentativas de reciclagem de professores não teve certos momentos que o Brasil teve essa prioridade com certeza enfim cresci moramos até hoje em uma ocupação na periferia de São Paulo eu sei o que é o corredor de ônibus para a gente por exemplo você reduz de 3 horas para 1 hora e meia eu sei o que é o que foi a minha comunidade quando eu era pequena e o que ela é hoje as coisas sim melhoraram e desde que eu era pequena que eu não via a gente passando fome como eu vi agora no começo da pandemia agora eu acho que a gente tem que falar de um outro patamar sim temos que garantir uma vida digna a todos e o Brasil falha nisso a gente conseguiu combater a extrema pobreza de certa forma mas na pobreza e aí que eu falo da renda básica a gente ainda tem um longo caminho pela frente mas falta aquela mola propulsora que de fato faz com que um menino que nasce uma família pobre estudante de escola pública se forme engenharia na USP e aí não dá desculpa e aí para alguém que ama a evidência para desenhar política pública está muito bem comprovado que dentro da escola pública sim estudantes negros saem atrás por causa do racismo estrutural e que as duas são necessárias e eu acho que elas têm muito a contribuir lá na frente mas de novo e aí falando como alguém que é periférica que enfim estudante de escola pública a gente tem que tomar o cuidado porque essa transformação estrutural que nós precisamos ela não pode vir de algumas histórias de pessoas como eu que tiveram oportunidades únicas que tiveram uma trajetória única poxa eu sou muito grata assim eu não estaria aqui se não fosse a bolsa que eu recebi a olimpíada da qual eu participei mas não são sabe essas histórias se depender delas a mudança é muito lenta se a gente não revoluciona a educação básica talvez a gente não demore 100 anos para ter esse país que a gente sonha e se a gente fala educação básica é prioridade vou atrair os melhores alunos para serem professores vou de fato valorizar a carreira só quero professor de 40 horas dedicação integral essa escola integral que tem esporte que tem cultura projeto de vida aí você muda o país de uma forma que é aquela coisa mais clichê do mundo que é comparar Brasil e Coreia do Sul tem seu sentido em 30 anos você muda uma nação se você investe na educação mas daí você vai falar o seguinte a folha de salários do setor público está muito inchada então nós temos que cortar e cortar os professores é um drama deixa eu pegar dois pontos um segundo quando a gente fala de reforma tributária quando a gente fala dessa reforma administrativa qual que é o nosso erro sempre? é colocar tudo no mesmo bolo está inchado para quem? está grande onde? a gente vai de fato fazer uma reforma administrativa sem olhar para o judiciário sem olhar para os militares sem olhar para o alto escalão aí é só maquiar as coisas que é a mesma coisa de uma reforma tributária você vai fazer uma reforma tributária e você só vai simplificar os impostos você não vai fazer a crítica de quão regressiva é o nosso sistema que é essa coisa para questões complexas soluções complexas que o nosso Brasil polarizado muitas vezes não quer dar é só eu lembrar duas coisas começo dos anos 2000 se eu não me engano eu fiz os primeiros seminários sobre indicadores de ensino que era um tema ainda muito e um indicador que foi muito colocado mas nunca vi colocado em prática é o indicador o seguinte o que aconteceu com o aluno anos depois de ter se formado que era um indicador fantástico outro indicador é o seguinte falavam muito de evasão escolar evasão escolar o peso da evasão escolar daí vamos fazer uma pesquisa uma ONG que surgiu na época fez uma pesquisa grande parte da evasão escolar eram famílias que era o pai que era desempregado que tinha que mudar para outra para outra localidade então não estava ligado à vontade do aluno especificamente mas eu queria ver com você um ponto um ponto relevante também que deu muita margem à discussão aí que eu confesso que eu acompanhei meia distância a polêmica da previdência social porque vou pegar alguns pontos a educação depende de famílias organizadas de famílias equilibradas e a questão financeira é essencial por isso da importância da renda básica por isso a importância da previdência e por isso a importância da legislação trabalhista que tinha que ter mudanças modernizadoras mas você tinha que manter uma rede de segurança o que foi aquele episódio da previdência só para a gente entender um pouquinho eu confesso que eu vi uma discussão pesada na época mas não cheguei a acompanhar onde que teve a discordância Nacife nós temos poucos minutos para algo super complexo mas vou tentar trazer o meu ponto de vista a gente tinha muito pouco tempo para fazer uma reforma da previdência para você ter uma ideia estou contando do ano passado dali a sete anos se a gente não fizesse nada de cada dez reais do orçamento público oito estariam indo para pagar a previdência era uma bomba relógio que assim olha e aí muitas pessoas questionaram tudo bem mas não é melhor a gente fazer essa reforma previdenciária com outro governo muitas coisas seriam melhores com outro governo mas se a gente esperasse quatro anos essa bomba estaria muito maior e a gente teria que fazer cortes muito mais drásticos para literalmente ter dinheiro para pagar a aposentadoria para pagar a Bolsa Família para pagar a saúde educação, segurança e por aí vai então eu entrei no debate muito disposta eu sei que prezamos de uma reforma mas veio uma reforma do governo com problemas muito graves tem que resolver esses problemas e aí não sei quanto tempo a gente tem mas tem toda uma discussão sobre essa polarização que muitas vezes só prejudica o mais pobre então a gente tinha algumas pessoas que enfim que temem admiração por diversas razões que estão na posição ao governo mas que cruzaram os braços falaram olha a reforma da previdência não pode passar porque isso vai ser bom para o governo Bolsonaro eu quero que dê errado então não vou aqui participar e aí algumas poucas pessoas que são de oposição ao governo Bolsonaro sentaram para negociar então literalmente eu sentei junto com a bancada feminina para negociar com o governo porque o governo queria aumentar em 5 anos o tempo mínimo de contribuição das mulheres isso e aí você mostrava matematicamente as mulheres não vão conseguir desse jeito porque elas não conseguem assinar a carteira da mesma forma que os homens aí o governo coloca lá um jabuti absurdo querendo basicamente acabar com o BPC interferindo a aposentadoria rural então ele sabia que era necessário e colocou vários pontos que tipo quem chama jabuti que é para chamar atenção que eram absurdos que não tinham lugar ali aí eu sento junto com a bancada da segurança para negociar junto com a bancada da educação com a bancada da segurança porque a gente sabia que a aposentadoria especial dos professores era uma das poucas coisas de valorização da carreira não é a forma mais correta de se valorizar mas é o que a gente tinha então já que querem mudar a carreira do militar que é o que fizeram vão mudar a carreira do professor para resumir eu fui para o debate a gente conseguiu os cinco pontos que eram mais problemáticos retirar do texto e eu falei se retirar eu voto o texto foi o que eu mais sete pessoas do meu partido não sei quantas outras de outros partidos de centro-esquerda votaram e aí houve um movimento muito forte desses partidos de nos ameaçar dizer que iam expulsar a gente que a gente tinha colaborado com o governo o que é uma grande mentira a gente trabalhou para melhorar esse texto e aí foi uma confusão muito grande com fake news e por aí vai tanto que hoje eu entrei com um processo de desfiliação do meu partido um processo que tem mais de 100 páginas com mentiras ataques coisas que foram ditas sobre mim e alguns desses colegas que votaram e que trabalharam para melhorar a reforma e hoje aguarda a adesão da justiça mas fala e a gente falava da reforma administrativa da reforma tributária esse que é o meu medo a gente está tão polarizado no Brasil que algumas pessoas acham que tem que dar errado ah, não importa que a gente tenha ainda dois anos e meio desse governo não importa que as pessoas estão sofrendo tem que dar errado tem gente que fala não vão aprovar então um projeto de renda básica porque vai beneficiar o Bolsonaro e isso é assim não é meu jeito de ver a política para mim não encaixa não funciona seria desonesto para mim não faz sentido mas tentei fazer um resumão do debate que é bem mais complexo do que isso inclusive voltando ao tema inicial que é a bancada da educação você acha que hoje em todo esse Fundeb você tem consenso entre os diversos grupos que estão alinhados em defesa da educação? para ser muito sincera a nossa bancada ela ainda é pequena e quais são os pontos de divergência por exemplo com o pessoal do Daniel Cara e outros? olha diz respeito a essa nossa polarização a gente está num debate tem um é uma coisa vou tentar não abrir muito mas tem um conceito que Freud traz que é o narcisismo das pequenas diferenças é toda uma teoria que talvez eu não faça aqui justiça a ela mas que fala que há uma intolerância absurda com aquelas pessoas que diferem de você em pequenas coisas que é um pouco do que a gente vê hoje eu considero que o nosso Brasil está num momento extremamente difícil desigualdade aumentando crise sanitária crise econômica uma escalada autoritária do governo porque sim me preocupa muitas coisas que estão acontecendo me preocupam e aí você vê que não só um campo progressista é uma coisa mais ampla um campo democrático que fica se atacando que fica fazendo fake news ofensas não sei o que lá porque aquela pessoa pensa que é diferente de mim e a gente está tão intolerante que uma opinião diferente é vista como um sacrilégio vira uma grave ofensa pessoal e aí tem uma certa arrogância também desse campo de pessoas que acham que a gente tem que encontrar uma ideia moral que é superior minha gente quem está ali na ponta na periferia na real quer conseguir um emprego quer saber que o filho vai para a escola não está muito preocupado com essas grandes teorias e essa superioridade não sei o que lá então me preocupa esse momento de Brasil e aí tem uma expressão que eu venho usando que eu gosto muito que é o gol é para o outro lado quando pequenas diferenças de opinião sobre um texto de uma linha do Fundeb por exemplo é usada para dizer que quem está na luta pelo Fundeb é seu inimigo e não o governo que não quer votar aquilo é assim é de uma arrogância de um egoísmo gigantesco mas é mais do que isso em um momento em que a gente a nossa democracia é posta em xeque é uma irresponsabilidade tremenda muitas pessoas falam a prisão de uma união do campo progressista para o Bolsonaro não ser eleito em 2022 poxa o Bolsonaro tem hoje uma aprovação que é maior ele conversa com uma galera da população uma parte relevante com a qual muitos políticos não conversam e nunca conversaram porque são preconceituosos porque não entendem aquela realidade então eu vou além se não tiver uma união do campo democrático e para isso pequenas diferenças terão que ser tratadas como pequenas diferenças eu tenho muito medo do que vai acontecer com o nosso país nos próximos anos mas sou idealista otimista por natureza vou continuar acreditando que a gente consegue sim enfim olhar para o que realmente importa mesmo que a gente nem sempre faça isso hoje em dia só que deu uma travada aqui mas você conseguiu me ouvir? não, eu vi bem eu vi bem só uma coisa você fala das multiprofissões a necessidade de ensino integral recentemente acho que foi o Instituto Alana fez um levantamento em várias partes do mundo para saber quais são os projetos pedagógicos que tornaram as crianças mais criativas foi bater lá na Nova Itália onde o ponto central era a parte lúdica brincar aqui em São Paulo o Dória quando ele entrou na prefeitura a primeira coisa que ele fez foi acabar por uma questão de eficiência fiscal acabar com as salas de jogos como é que você vê digamos aí nesse campo digamos de financiar de financiar da economia essa visão da educação como a reforma administrativa você pega a reforma administrativa você pega todo o início a justificativa da reforma administrativa é só a questão orçamentária que está no meio nenhum conhecimento sobre os meandros da gestão sobre qual o objetivo da gestão pública a qualidade dos serviços a entrega a entrega a entrega do serviço então digamos como é que você vê digamos esse pensamento esse pensamento da pedagogia mesmo está muito restrito então a setores progressistas mais à esquerda mais à direita mas restrito ainda eu volto eu volto à polarização e pode parecer que eu falo muito disso mas porque quando a gente está nesse momento de tanta intolerância de tanta polarização e de redes sociais e não sei o que coisas que deveriam ser meios viram bandeiras da mesma forma que eu falava sobre essa questão enfim das pequenas diferenças que são exageradas até porque quando você faz isso você bomba nas redes sociais esse é o objetivo de muitas pessoas quando a gente fala dessa visão economicista do serviço público e tem que ser menor e não sei o que lá é você fazer de uma coisa que poderia ser meio que é a boa gestão dos recursos como finalidade a finalidade do setor público é a qualidade dos serviços eu não tenho dúvidas que há muitos privilégios a serem combatidos especialmente nos altos escalões do judiciário do executivo do legislativo não tenho dúvidas que a gente desperdiça muito recurso também não tenho dúvidas de que a gente enfim tem como tornar tudo muito mais efetivo mas o que a gente o objetivo final não deve ser economizar recursos isso é uma coisa que não tem fim o objetivo final tem que ser chegar em um estado que de fato é efetivo o que mais me preocupa não é a carga de impostos é que a gente não consegue entregar uma educação de qualidade com essa carga de impostos não consegue entregar uma saúde de qualidade e quando eu trouxe para você por exemplo a questão da previdência qual era a coisa que mais me movia não vai ter dinheiro para pagar a educação não vai ter dinheiro para pagar a saúde e muitas pessoas entraram num debate de tem que economizar qualquer custo e aí você vê absurdos do tipo vamos acabar com a aposentadoria moral não tem que ser não a gente tem que racionalizar aqui então cortar privilégio modernizar trazer o que é necessário por mais duro que seja para ter recurso para a educação e mesmo nesse momento que a gente está vivendo eu tenho muita ciência da crise econômica que a gente tem adiante mas eu fico pé da vida quando eu vejo o governo tirando dinheiro da educação dia após dia querendo colocar mais dinheiro na defesa salário de militar e não sei o que lá sabe por quê? a gente nunca vai sair dessa crise que o Brasil está não só por causa da pandemia se não investir em educação aí a gente vai se afundando cada vez mais essa falta de uma visão sistêmica que eu acho que também vem dessa polarização a gente elege pessoas não que tem projeto para a educação projeto para a saúde mas que tenha nisso as bandeiras que viralizam em redes sociais que conseguem se comunicar bem e a gente vai deturpando toda a lógica do serviço público dessa forma tá eu acho que um ponto um ponto um ponto relevante aí nessa visão não sistêmica aí são as chamadas escolhas de Sofia também aquela história funcionário público quando fala em cortar funcionário público pode ter certeza tem para ser visto na ponta mesmo o funcionário público foi não tem redução do salário o funcionário privado tem logo tem que igualar os dois da redução do salário e um ponto central aí quando você vai olhar o financiamento do país as diferenças gritantes que tem entre o imposto que incide sobre o pobre e o imposto que incide sobre os ganhos financeiros mas eu queria te agradecer aí a sua a sua entrevista a sua conversa aqui dizer o seguinte pessoal a discussão se dá abrindo todos os campos de discussão tendo todas as opiniões e chegando a consenso tá aqui não vai ter esse filtro de Globo News nem nada que não você tem essa discussão é importante e a tábua traz um conjunto de informações que completa com as informações do Daniel Cara para a gente buscar esses consensos que vamos fazer da educação no partido político como é a saúde para independentemente de governos poder avançar em direção a um país melhor Tabata agradeço a sua entrevista viu obrigada Nacife foi um prazer uma boa tarde para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima até mais a próxima